Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses. E dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho. Se vestir ou secar o cabelo, seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster. Entenda o zoster.